Outra coisa também que me falaram Me perguntaram Foi a questão que eu tinha dito Que muita gente Muitas pessoas, muito sensitivos As máscaras Iam cair esse ano Você lembra eu falei no começo Cuidado Vocês andem direitinhos Porque a coisa vai pegar Para quem não tiver Tendo discernimento Das coisas espirituais Você pode pegar Para muita gente que está aí na mídia E está tendo Uma negatividade Muito grande em cima também Podendo adoecer Podendo até começar A ter problema emocional E o que é pior Ser tomada Tomadas Por uma espiritualidade Que vai usar Como fosse uma espiritualidade boa Sei Tipo de espíritos Que podem Se juntar Para essa pessoa Dar As intuições De coisas negativas E destruir a vida delas Entendi Aquela história Hoje em dia A gente vê na internet Muita gente Brincando com a espiritualidade Para ganhar mídia Para ganhar like E espiritualidade É algo sério Que você não pode brincar E aí Igual você está falando A conta chega Porque você não está brincando Você está brincando Com o que você quer E está chegando Como você está vendo Aí acontecer Está muita gente Que trabalha na espiritualidade Indo assim Para a ladeira abaixo Porque não A questão da matéria Do dinheiro Não é muito Que a espiritualidade quer Então a espiritualidade Quer primeiro Ela quer trabalhar E alertar as pessoas E não ficar A questão só da fama De querer Sabe Ter uma melhor Do que a outra Eu acho que isso já Isso não é espiritualidade Para mim É Agora cada um Está no seu processo Para mim Eu acho que Não tem nada a ver Aí a pessoa Acaba perdendo a espiritualidade Sim Não pode colocar a fama O ego Na frente da espiritualidade A espiritualidade Tem que vir primeiro Aí se você faz Um trabalho bom Um trabalho que as pessoas Valoriza Aí a fama vem Naturalmente Aos poucos Porque André O que a gente precisa ver É que Alguém Alguém Tem que Dar uma solução Nessas coisas É Porque as coisas As pessoas estão acreditando Estão indo atrás Estão 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 Sendo Iludidas Né Sendo E pegando o ponto Fraco da pessoa É Entende O ponto fraco E aí Pronto A pessoa se deixa levar As pessoas estão Tão sensíveis Estão Tão assim Carente Das coisas Que qualquer coisa Você é Né Quem é mais fraco Espiritualmente Cai e vai Dar nisso Agora Não vai ter Final bom não Viu Acho melhor Cada um Seu negócio vai pegar Saturno está aí Cobrando E a espiritualidade Está em jogo Vamos andar aí Da melhor forma Vamos fazer O melhor Para o outro E aí Para que tudo Corra bem Para a nossa vida Para a vida De todos eles Né André Porque perder Espiritualidade Depois de ter Uma espiritualidade É É muito triste Ver isso A pessoa ter Uma espiritualidade E perder Ou acontecer Tudo errado Né Ou então Trabalhar Com Com Espíritos Que não são Não são Aqueles de fato Né Que Vem fazer um bar Vem trabalhar Usar a pessoa Para falar outras coisas Né Que acontece muito Quando você começa A perder a espiritualidade Começa a vir Outros tipos De espíritos Dizendo que são E não são E torre muito Esse risco Também de acontecer Isso Com Essas pessoas Que estão na mídia Aí sendo faladas Sendo Ou desmascaradas Ou Ou colocando Assim As coisas Que não Como não deveriam Ser colocadas Né É É isso mesmo Eu lembro que você Falou isso aí Em fevereiro desse ano No podcast Lá que você participou No comecinho do ano Né E Aí eu lembro que você falou Esse ano É o ano de Saturno Saturno vai cobrar Máscaras vão cair Né E aí tudo A gente vai vendo Né As coisas acontecendo Né É isso mesmo Porque um dia Né André A gente brinca 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 Esse pessoal aí Está Está falando coisas Está acumulando os carmas Para a própria vida Né É Então E outra coisa André Eu como terapeuta Corportamental Eu fico Eu fico impressionada Como é que A pessoa faz Aquele Aquele papel De Assim como fosse Um artista Interpretando Uma novela Porque é tanta coisa Absurda Que eu vejo Né No comportamento E E Está mexendo no cabelo E está dando mama E está não sei o que Isso não existe Como é que você pode Estar falando uma coisa ruim Acontecendo essas coisas Na Dentro de casa Ou você está concentrada Ou você trabalha com a espiritualidade André Para a gente fazer uma live Eu já disse a você Eu me preparo Eu não estou sozinha aqui Eu não estou só Então eu não posso vir aqui De qualquer maneira E falar Comendo Almoçando Sabe Fazendo lanche Não posso São coisas As pessoas não enxergam Que credibilidade A pessoa tem que ter Discernimento das coisas Eu fico assim Impressionada Porque eu além disso Sou terapeuta também Além de paranormal E médio Que eu posso ver Quem está falando a verdade E quem não está É muito claro para mim Não vou dizer nomes Mas eu sei E ali Eu ainda sendo terapeuta Analista comportamental E vendo todas as características Do corpo Dos olhos Do jeito de falar Quando vê Aí Minha espiritualidade Aponta logo Olha Sai assim Sai assim Me diz logo Eu fico na minha Porque não me interessa Eu ficar divulgando O nome de ninguém aqui Porque a gente não pode dar palco Para as pessoas Que não trabalham certo Na espiritualidade Eu não vou perder tempo Com a minha espiritualidade Para falar de outra pessoa Que se disse isso Se disse aquilo Eu estou a ver comigo Né A gente pede para falar Inclusive É É isso mesmo Porque você não fala Tudo o que você sabe Eu digo Porque não me interessa Nesse tipo de De gente Não Deixa lá O mundo O mundo e a espiritualidade Se encarregam de tudo É É isso mesmo Cada um Tudo o que a pessoa faz Tem consequências Se você planta coisas boas Você colhe coisas boas Coisas ruins Colhe coisas ruins E assim vai indo É a vida É isso mesmo Pois é André Então é isso aí Vamos encerrar então Tânia Tá bom Eu que agradeço Mais uma vez E a gente aqui Nós estamos aqui Nessa Deve ser já de madrugada É tão bom Ficar conversando Com você André Com o seu Com o seu Que a hora passa A gente não está vendo O pessoal também Tem que dormir Para trabalhar amanhã É E aí a gente tem E eu também Mas é tão bom É tão gostoso De falar Quando a gente está Rodeado da espiritualidade Que está aqui com a gente É É tão boa a energia Que as pessoas também Fazem parte Dessa 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 vibe Assim da gente Não esquecendo A vibe É um quadro Que a gente lançou aqui Não foi André No seu canal Para a gente falar Um pouco das energias Da semana E eu venho preparando Vocês Para os ocorridos Da semana E agora A gente já está Encerrando agora Que a gente fez a última André E a gente vai continuar Em setembro Com as novidades Para setembro Isso Isso mesmo E lembrando gente Todo domingo Entra o vídeo Da Tânia Aqui no canal Com as previsões Da semana Ontem entrou Está aqui Está só procurar Nos vídeos O vídeo que foi postado Ontem Tânia Previsões da semana Vibe astral Que chama o quadro E algumas pessoas Também perguntam Mas que dia Que foi essa live Essa que a gente Está fazendo agora É só vocês Olharem embaixo Do vídeo A hora que a gente Postar Que aparece O dia Mês e ano Da live Às vezes as pessoas Me perguntam Mas que dia Foi feita essa live Então só olhar Embaixo E quando tem As previsões Também acertadas Você geralmente Bota Coloca a data Né André É perfeito A pessoa não vê As previsões Isso Mas quem acompanha A gente sabe De tudo Que eu recebo É mensagem Você acertou É muito legal Essa interação Com o seu público Viu André Muito obrigado É muito bom Eu que agradeço E lembrar também O pessoal Que a gente Eu faço os cortes Dessa live Então às vezes A pessoa não Não pode assistir A live hoje Ah a live tem Uma hora e pouco Muito grande Então eu faço Os cortes aqui No canal A parte que ela falou De cada assunto Do Pavo Marçal Do Bolsonaro Tal tal Aí eu coloco Ao longo da semana Os cortes Gente da live Fica mais fácil Para quem quiser assistir Tá bom Então é isso E aproveitando Deve pedir para o pessoal Compartilhar Dar o like Porque isso ajuda a gente A vir mais vezes Aqui para a gente passar E mais gente Ser alcançada Com essas nossas orientações Porque aqui a gente Não está trazendo pânico A gente está somente Orientando Para que você Veja com antecedência O que pode acontecer Tanto na astrologia Como na numerologia Também com a mediunidade Com as pedras Com a borra de café Com o tarot E a gente pode Pelo menos a gente Passar uma noite Assim de descoberta Do que a gente pode ver E a gente Passar para as pessoas Com todo o carinho E cuidado Que eles merecem E eu costumo dizer Assim para as pessoas Que você tem uma espiritualidade Completamente completa Você é médio É paranormal É astróloga Numeróloga Você é analista comportamental Então de olhar para uma pessoa Pelo gesto Pela fala Você consegue perceber Se a pessoa está falando a verdade Se a pessoa está mentindo Você consegue analisar Porque você é analista comportamental Você estudou para isso Então você tem Todas essas funções Digamos assim Da espiritualidade em geral É porque também A gente não pode esquecer Que o corpo fala É A nossa alma Está aqui Mas a gente também Pelo nosso gesto Pelo nosso Nossa forma de olhar Sabe Todas as características A gente sabe Realmente Como é A pessoa Até o caráter A gente pode também Analisar Através Da análise comportamental É É interessante isso Tudo isso mesmo Tá bom A verdade A mentira É Dá para analisar Você tem essa vantagem Quando você assiste Um vídeo na internet Você sabe Se a pessoa está mentindo Ou não Não me bode Na situação difícil É Porque às vezes A gente fica na dúvida Eu que sou leigo Nesse assunto Mas será que Essa pessoa está falando Verdade Você analisando Você consegue descobrir Mas é interessante Se eu pudesse analisar Todo mundo Que eu gostaria Seria ótimo É É isso mesmo Mas tá bom Então Tânia Vamos encerrar Agradecer você Mais uma vez O pessoal Que nos assistiu O seu telefone Está aparecendo O pessoal Da sua secretária Para quem quiser Agendar consulta Seu Instagram Tá bom Gente Então Está tudo aí Obrigado Tânia Gente Um beijo Viu Todo mundo Pelo carinho Pelas mensagens De Que o pessoal gosta Que está gostando O pessoal que quer Fazer as consultas Comigo As mesmas Radiônicas Que está sendo Um sucesso Então eu agradeço Muito a todo mundo Pelo carinho E por estarem aqui André Essa hora com a gente Meu Deus do céu Meia-noite Meia-noite e trinta e nove Já quase uma hora Então é isso Obrigado E um beijo E a todos também Bom início de semana Para todo mundo E assistam a vibe Para saber O que está acontecendo Durante a semana Até domingo Até domingo Então obrigado Tânia E todo mundo Que assistiu Boa semana Para todos aí